O alerta foi publicado nas redes sociais e também no site do Inep. Uma notícia falsa apontava que o Enem teria sido cancelado, mas a prova foi aplicada normalmente em todo o país. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, orientou os candidatos que se sentirem prejudicados pela notícia falsa a procurar a justiça ou a polícia. E avisou que a Polícia Federal deve investigar quem inventou e começou a disseminar o boato sobre o cancelamento da prova. No caso de ser um crime federal, evidentemente que a Polícia Federal tomará as providências. Lembrando mais uma vez, não há anonimato em rede social, não cometam irresponsabilidade em rede social. Porque se cometer e isto for um crime, não tenha dúvida que nós vamos achar quem cometeu isso, como já comprovamos no passado. Essa foi a edição com o menor número de ausentes. 24,9% não foram as provas. A mudança da regra para dizer, olha, se você faltar e não justificar, você perde a gratuidade no futuro, ela é importante. A mudança no processo também da inscrição com a gratuidade em um processo separado também dá mais transparência e claridade. Porque você já avisa, as pessoas já avisam antes que não vão poder participar. Mais de 30 mil pessoas trabalharam para reforçar a segurança no Enem deste ano. Mais de 2 mil escoltaram os carros dos correios e garantiram a chegada dos malotes aos locais de provas. Viaturas da Polícia Militar acompanhavam o trânsito e a segurança nas regiões próximas dos locais de prova. Os candidatos tiveram que levar os lanches em sacolas transparentes. A estudante Marília de Andrade Estrela conta que passou por vários procedimentos de segurança. Tinha detector de metais antes e depois de entrar no banheiro, antes de entrar para fazer a prova, eles olhavam nossa identidade e conferiam se estava tudo certo no nosso nome, dava o plásticozinho para a gente guardar os celulares e é isso. Para o governo federal, essa edição do Enem foi considerada tranquila. Em todo o Brasil, apenas 71 candidatos foram desclassificados. 67 pessoas porque não cumpriram alguma regra do edital ou desobedeceram as instruções dos fiscais, por exemplo. Duas pessoas foram flagradas usando ponto eletrônico na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. E outras duas pessoas não passaram pela revista no detector de metais. Foi realizado um trabalho prévio junto com o ENEP e a Polícia Federal, onde foi feito o cruzamento de alguns dados de candidatos com bancos de dados que nós já tínhamos também na Polícia Federal. Algumas pessoas foram elencadas como suspeitas e foi realizada a fiscalização. A Polícia Federal manteve o Centro Integrado de Comando e Controle em funcionamento em Brasília para dar segurança à aplicação do Enem. Eu tive a oportunidade de ir no Centro Integrado, ver o trabalho que a Polícia Rodoviária Federal, junto com os representantes de cada um dos estados, estava fazendo. Ir na própria Polícia Federal com o seu centro também de monitoramento, que é fantástico a forma como eles puderam ajudar, olhando desde as redes sociais até as ações pontuais necessárias.